22 anos da Rádio Transamérica e nós da VimTV parceira deste evento. Viemos aqui até a casa da aniversariante saber um pouco mais sobre esses detalhes que promete ser celebrado com muito rock. Vamos lá? Nos bastidores da rádio a programação não para e leva aos ouvintes o que arde melhor da música nacional e internacional. Mônica Souto é a diretora da rádio e conta um pouco mais dessa história. Na verdade eu tenho 8 anos que eu assumi a Rádio Transamérica. Sou de Montes Claros, minha família toda é daqui, eu morava fora e foi um grande desafio. Foi um convite que eu tive da família e vim para Montes Claros resgatar Montes Claros, viver com a minha família e viver uma adrenalina. Porque rádio, música, isso tudo é adrenalina. Todos os dias tem novidade, todos os dias tem coisas novas. E renovar uma gestão diferenciada, porque a marca Transamérica é uma marca muito forte. E a Transamérica aqui para Minas Gerais e para o Norte de Minas é uma referência muito grande. Então é desafio todos os dias, é inovação. As atrações são as bandas Ira e Biquíni Cavadão que vão levar o público ao delírio com muito pop rock. E por falar nisso, está aqui do meu lado nada mais, nada menos do que ele, um dos mais renomados, artistas da música pop. Nacionalmente falando, a gente vai bater um papinho aqui para a live especial com ele, que é o Nars. Então, é uma grande satisfação a gente abrir o espaço da Vintv e também aqui da Transamérica, para que você fale um pouco mais desse trabalho. Ficou aí um pouquinho em recesso, mas o Ira voltou para ficar? Voltou para ficar, sem dúvida. Como você falou, o Ira teve uma pausa, uma separação de 2007 a 2014, quando nós retornamos. Estamos com uma nova formação, com uma formação melhor, uma formação com uma química incrível, que já fez mais de 200 apresentações por todo o Brasil, que prepara trabalhos novos, mas que volta agora aqui em Montes Claros, após 11 anos, a última vez que nós tocamos aqui foi um pouco antes da separação, foi em 2006. E vamos relembrar momentos e canções, momentos da nossa carreira. E tem um projeto novo aí para 2017? Como é que está? Nós já estamos editando um show que nós fizemos em São Paulo, chama Mirafolk, que é um show acústico de voz e violões apenas. É um projeto que nós iniciamos há um ano atrás, corremos para o Teatro e o Brasil inteiro, e foi registrado agora para ser transformado num DVD. Fora isso também, estamos já compondo roques novos, são álbuns de músicas inéditas, tudo isso deve estar à disposição do público até o final do ano. Mas a gente sabe que o Lira deixou aí um legado de clássicos aí, muito importante. E o que o público vai poder esperar com esse grande show que eu mando aqui? Claro, aquelas músicas que o público não pode deixar, não quer deixar de ouvir, né? Sucessos como a Claro, como a Vireça na Cidade, Dias de Luta, Eu Quero Sempre Mais, O Girassol, Tarte Vazia, essas e... Mas também músicas que praticamente é o branco de todos os nossos três álbuns, tá? Então a gente vai mostrar entre músicas de sucesso e rock que são importantes na cara do nosso show. Ok? Olha, e antes de despedir, o Nassi vai deixar aqui para você um recadinho especial para que você possa ir lá conferir esse grande show e celebrar juntos aí o aniversário da Transamérica. Então, Nassi, faz um convite aí para todos os muitos claros e região, para não deixar de prestigiar esse grande momento, essa grande celebração. Então, antes mesmo que você dispersa da gente, o papo aqui está muito gostoso, viu gente? Ele é muito agradável, principalmente pessoalmente, cantando já é uma satisfação enorme prestigiá-lo, mas pessoalmente é muito mais. Mas eu vou deixar um recadinho especial para você, telespectador, também para aquelas pessoas que nos acompanham na rede social, para que não deixe de prestigiar esse momento tão maravilhoso, que é a comemoração aí do aniversário da Transamérica e que vem com essas duas atrações aí para fechar com chave de ouro. Certo. Então, nesse sábado, no Shopping Montes Claros, vamos comemorar com a Transamérica 22 anos dessa rádio, dessa rede. Também, por que não, celebrar 35 anos de história do Ira, que depois de 11 anos volta para Montes Claros. Espero todos vocês, amanhã. Vale a pena conferir, hein gente? Meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois A pressão A pressão Boa noite E ativerem